Beleza galera! Aqui é Rodrigo Nogueira do canal Rotas do Norte Chego agora, inscreva-se no canal, ative o sino para acompanhar os vídeos semanais Vamos nessa! Estamos aqui, sentido ao centro de Catu, Bahia, Terra da Alegria Tô vindo pela segunda entrada, tá bom? Então, vim pela BR-110 e aí dei seta para a esquerda e vamos por aqui A gente vai cortar todo o centro Até chegar na entrada da cidade, tá? Esse vídeo tem a finalidade de matar a saudade de vocês Que amam Catu, vocês que nasceram aqui Até mesmo que já moraram Mesmo sendo de outras regiões Vocês que viveram emoções aqui Nesse município fantástico Catu que me recorda há muito tempo bom Várias recordações A gente vai aqui suave, sem pressa Desculpa essa agonia no nariz, galera Não sei se vocês perceberam a minha voz Eu estou hiper, mega, power gripado, cara Vou chegar em casa agora Vou chegar em casa mais tarde Estou indo para meu QTH de origem Lauro de Freitas Eu que vim daquela região ali de Jaremoabos Cicero Dantas, BR-110 Aí não vim pela BR-116 Ali por Tucano Praça Intel, Finlândia Araci, Santa Bárbara, Serrinha Aquela região ali Aí dessa vez eu vim pela BR-110 Tentei fazer alguns vídeos Em Iambuque Aquela região toda ali Caldas de Cipó Delfilândia Olindina, melhor dizendo Só que infelizmente Não consegui fazer por problemas técnicos Tive problema com meu carregador portátil Não mora por aqui Que a gente vai pegar o centro Um trechinho ali bacana Aí deixei a bateria carregada Amanhã eu fiz os vídeos pela manhã Só que descarregou E quando eu fui tentar Carregar Não deu certo Carregador portátil Apresentou problema Eu não gosto de carregar Com esse carregadorzinho aqui Que a gente utiliza Que a gente utiliza Pra carregar celular No carro aqui no isqueiro No cinzeiro No isqueiro Sei lá como é que a galera fala No acendedor de cigarro A gente vai lá na frente e volta Só pra Vocês matarem saudade do trecho E aí eu tenho medo De dar problema na câmera Porque o próprio manual Informa que a gente não pode Parar aqui pro pedestre Vai passar? Fiquei no vácuo Ai meu Deus Não tem nada não Minha parte eu fiz E aí eu tenho medo galera Aqui é uma parte do centro Ai eu tenho medo De dar problema Que os engenheiros estudaram E sabe que a gente Tem que obedecer né O cara tá dizendo Que é pra carregar Na corrente Cento e dez Ou duzentos e vinte E aí é melhor prevenir Do que remediar E aí que foi que eu fiz Parei pra almoçar No restaurante E deixei carregando Vinte minutinhos Me deu autonomia de carga Para que eu possa fazer Esses vídeos Os dois vídeos Aí pela frente Mas eu vou 40% Utilizando a GoPro Hero Session Temos aí os profissionais Essa galera da limpeza urbana Parabéns para todos os garis Da nossa nação Pessoas essas que desenvolvem Um papel fundamental Muito importante Para a civilização De modo geral O que seria Na sociedade Sem esses Guerreiros Que estão aí batalhando Lutando Para deixar Nossas ruas Limpas É isso E aí eu vou ter Que agora acompanhar Não vou ter como passar E a galera Tá no speed aí Correndo Tá vendo Aí tem mais saúde Do que muita gente Galera Vocês pensam Que os caras Trabalham aí Na correria doida Mas Os caras aí São guerreiros Demais Aproveitar o incêndio Galera Sempre que tiver o lixo Garrafa de vidro Essas coisas Pelo amor de Deus Deixa em um local Adequado Joga em um local Adequado Deixa o lixo Amarradinho Evita colocar Gilete Vidro Quebrado Para não machucar Os caras aí Pelo amor de Deus Você deixar o saquinho Amarradinho Organiza Evita que ele pegue o saco E saia despejando tudo Arregaçando com tudo Caindo tudo Entendeu Bora ver aqui Se dá Deu Certa para a direita Cidade limpa Galera Limpa Parabéns Parabéns As cidades que eu passo É tudo limpinho Tá Até a própria capital Tem melhorado muito Olha a igreja aí Galera Fiquei muito embora Eu tenha morado 30 anos na capital Desde pequeno Nasci em Parnaíba Vim para cá beber Para a Bahia A capital baiana Salvador Lá morei 30 anos E vai fazer 4 anos Que eu estou em Lauro de Freitas Mas eu digo a vocês Que a capital baiana Já Deixou a desejar E hoje tem melhorado muito Na questão de limpeza E precisa melhorar Muito mais Mas vocês veem É isso aí Essa pegada que vocês estão vendo aí Os interiorzinhos que eu passo aí Tudo limpinho Prumado Caetité Barra da Estiva Maracais Ituazul Tanhaçu Paulo Afonso Ribeira do Pombal Ribeira do Amparo Tucano Canudos Euclides da Cunha Monti Santo Juazeiro da Bahia Luiz Eduardo Magalhães Barreiras Ibotirama Seabra Teixeira de Freitas Mucuri Medeiro Neto Coaraci Cantu Itabunilhéus Eu falei Eu falei as cidades referenciais Dos extremos aí Tá Extremo Norte Extremo Oeste Extremo Sul E toda a cidade E toda a cidade Pertencente A RMS Região Metropolitana De Salvador Essa galera toda aí Camassari Dias Candeias Candeias Simus Filho Tem melhorado muito A questão da higiene Urbana Que não depende Só da atuação Do profissional E sim Do princípio Chamado educação Mas vocês podem ver A evidência é isso aí Tudo limpinho Tá vendo? Então vão matando A saudade de Catu Valeu galera Tô fazendo esse vídeo aqui Com todo carinho pra vocês Eu não poderia deixar Passar em branco Tô com a dor de cabeça Doida cara A gripe me pegou mesmo Já no último dia de viagem Já voltando pra casa Ainda bem né Se fosse no primeiro dia de viagem Pra ter que trabalhar dessa forma Assim a semana toda Seria osso Você vê que até Pra falar é um pouco difícil Dói tudo cara Eu tenho renite alérgica Tá ligado galera? Poeira Mofo Tudo isso aí Ataca a minha renite Choque térmico também Tipo Se eu tiver num calor doido Aí eu entro do nada No ar-condicionado Então se eu tiver no ar-condicionado E vou pro calorzão E aí a renite ataca cara Ataca mesmo Geralmente eu tomo banho Eu lavo o cabelo todo dia Todo santo dia Já é costume Não tem pra não correr Eu tenho que lavar o cabelo a noite Porque se eu acordar Porque se eu acordar Tomar aquela duchazinha quentinha Batendo certo Se eu tomar banho Se eu tomar banho E lavar o cabelo Já trabalho já com Agoniado já E aí o sistema é bruto Então eu tenho que vigiar Só que além da renite ter atacado Eu fiquei gripado galera Fiquei gripado E a minha gripe quando vem É de derrubar o bião Vem com dor nas costas Vem com febre Vem com dor na junta Eu fico todo quebrado Ele tinha andado ali Com uma fara ousada Ele tinha transformado Na sua armada Uma pejada ali Imaginei que fosse pra mim Na verdade ele estava dando Para o motociclista O sinal Mas tinha espaço suficiente A gente acabou dividindo Eu já toquei aqui nessa cidade Em um evento chamado Catufolia Com a banda Malangueta Light E o trio era barretão Era um trio barretão Pra quem não sabe Eu vivi na música também Eu toquei bateria Fiz back vocal Em vários grupos Galera Vou fazer o seguinte aqui Não vou deixar passar em branco não Terminal rodoviário de Catuf Rapidinho Eu vi ali um Marco Polo G7 Da cidade Sol É realmente muito bonito E coisa bonita Olha galera Oh meu Deus do céu Chega na vontade de chorar Meu bicho Tu é doido Olha o buzuzão aí As plataformas de embarque Tudo aí sossegadinho Olha galera A galera aí Tomam lanche Faz uma merendinha Espera todo mundo Bora pegar esse ângulo aqui Diferente galera Estou ligado em tudo aqui Viu O que está acontecendo Olha que coisa linda galera Terminal rodoviário de Catufu Pequeno Pacato Mas essa pegada de interior Muitas das vezes O cenário Para ser top Não precisa ter tecnologia Não precisa ter luxo Aquela coisa toda A gente vai dar uma resinha aqui galera Para ficar aqui nesse ponto estratégico Tá E é isso aí Temos esse profissional Vindo aí Show de bola Olha que entrada galera Triunfal É realmente muito bonito Olha galera Parando aí agora Olha Show de bola demais Galera Eu fiz uma coisa errada Não prestei atenção não Eu fiz mesmo Porque Estava de boa Mas eu entrei pela saída galera Que eu nunca vi aqui Eu não tinha visto a primeira entrada E eu entrei por carro Que é praticamente a saída Vocês viram que o ônibus Veio por cá Então não tem nada não O importante é que a gente está saindo agora Pelo lugar certo Ai meu Deus Vamos prestar atenção Olhei para a esquerda Está um fluxo intenso vindo A direita está satisfatória Mas é isso aí A gente vai fazer tudo certinho Para evitar acidente Então galera Quando vocês verem aí Essas rodoviárias Pacata Tudo limpinho É show de bola Que isso aí Lembra nossas origens Tá Muitas das vezes A tecnologia Muda A originalidade da coisa Eu concordo Que a tecnologia ajuda De forma significativa A nossa vida Mesmo porque As redes sociais Hoje em dia Facilita tudo Eu faço compras Por redes sociais Eu envio documentos Eu resolvo minha questão profissional Por redes sociais também E-mail Tudo isso facilita Mas quando tem aquela característica De civilização avançada Foge a naturalidade Típica Do interior Então Sempre que Você vê um ambiente Que preserva A cultura Que preserva a história Olha vocês vão ver aí Esses pontos de apoio simples Pequenininho Uma coisa organizada E tal Tá tranquilo galera Tá tranquilo E eu me sinto melhor Nesses ambientes Beleza É verdade Eu me sinto melhor Naquelas barraquinhas de estrada Comer mundo de doce Saco de farinha Beijo Aquelas bolachas Pocazola E aqueles Negócios de roça Eu gosto mais desse ambiente Do que tá no meio De um shop topzão Aí tá Comendo tudo Que você imaginar No shopzão Tudo batendo certo Ar condicionado E tal Daquela pegada toda Às vezes eu vou mais Para dar um rolé Com minha filha Que já nasceu Nessa geração Tecnológica Mas eu que sou De outra geração Eu morro de saudade Daqueles brinquedos Que a gente fazia Pegava o pneu Picava água com sabão Pegava dois capos De vassoura Fazia carro de lata Botava os bitrenzão Aí ó Pegava um calilata Um atrás da outra Aí com areia Fazia com Um recipiente De que boa Guiador Pegava rodinha Com um frasco Cortado Botava um carro de vassoura Saia guiando Hoje em dia A molecada Não quer isso não A galera Não quer isso não Na verdade Eu nem condeno Porque o tempo Vai passando A evolução Vai Entranhando Na mente Da galera Então a galera Já nasce Já falando Essa linguagem Aí Hoje você vai Bater palma Para um guri Para dar um presente Ninguém quer mais Um gude Ninguém quer mais Um carro pipa De brinquedo A onda agora É iPhone A onda A pegada é essa Aí Então Sempre que tem Um ambiente Que me lembra A infância Me lembra O passado Isso aí Me atrai Me deixa Bem Bem feliz As pousadas Que eu fico também Tem as pousadas Chiquezinhas Tem as pousadas Mais simples Tiver uma parada Simples assim Com muita coisa Rústica Eu prezo muito Pela limpeza Tá galera Não precisa Não precisa ser Chique não Mas assim Limpeza E conforto Não adianta Ser rústico E abrir mão Do conforto Mesmo porque O viajante Tem que estar Descansado Para o dia seguinte Continuar bem Suas atividades Profissionais Mas é isso aí É basicamente Isso aí Que vocês estão Entendendo Sobre mim Nessa pegada Recordando A humildade Já estamos Aqui novamente Na BR-110 Tá Entramos em Catu Pela segunda Via de acesso Que é praticamente O fundo da cidade A saída Da cidade Teoricamente falando E saímos Pelo Seja bem-vindo Saímos Pela entrada Da cidade Pelo portão Principal Catu Que tem um fluxo Intenso De veículos Em horários Específicos Muita carreta Aqui Muito veículo Grande A logística Em peso Transportando Árvores De reflorestamento Eucalipto Tratado Pinho Essa galera Muitos materiais Que vão Para o bolo Petroquímico Que serão Utilizados Como matéria Prima Para a Celulose E é isso Aí galera Vocês podem ver Do lado direito E esquerdo Essas palmeiras Imperiais Muito bonito Tudo limpinho Tudo de boa Tudo tranquilo Vamos dar Uma segurada Aqui Que tem um Fotocensor Ali É o Chupa Cabra Esse endereço Você chega mais rápido Do que Sedex Viu pai Não tem nem como o cara Fugir Onde o cara tiver A multa chega Então Ali ó Os profissionais Ali embaixo da árvore Descansando Os garizinhos Ali Deus abençoe Todo mundo Aí o saquinho de lixo Tudo organizadinho Cortaram os matinhos Botaram no saco Tudo organizado Galera E tem que ser assim Tem que ser limpo Tem que deixar Nossa cidade Bacana Porque quem vem de fora Fala bem Tá bom galera Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Que a cabeça Tá queimando Mais que fosco O bicho Tá pegando aqui Tu é doido Chega os olhos Tá vermelho Aqui Tá ardendo tudo Aqui A cara Tá doendo Enquanto mais eu falo As costas Começam a doer Mais ainda E eu vou finalizar Por aqui Na parte do Senhor Jesus Galera Apresenta aí o meu canal Pra família Pros amigos Eu espero imensamente Que vocês tenham gostado Por gentileza Se inscreve Ativa o sino Pra acompanhar os vídeos Semanais Na descrição Desse vídeo Vou deixar os links Das minhas redes sociais Facebook Página no Facebook Instagram Dá esse apoio aí Tá bom Um beijo no coração Saudações E até os próximos vídeos Valeu Infelizmente a gente finalizou É com ultrapassagem Na continha Mas Deus tá no comando Galera Rapidinho A 110 Ela dá sentido Aqui à direita Tá vendo Onde essa picape Tá indo aí Ela vai direto Aí E daqui pra frente Eu já vou sentido A A Pojuca Acho que a 093 Um negócio desse aí Mata de São João Pojuca e tal Valeu Sendo que o quilômetro 0 Da BR-110 É lá em São Francisco Do Conde É isso aí Já tá localizado Quase na questão De recôncavo Se eu não me engano Já é praticamente Um recôncavo São Francisco Do Conde Aquela galera ali Depois de De Candeias É isso aí Tá bom galera Agora eu vou finalizar O cachorro aí No meio da pista Cuidado pelo amor de Deus Valeu Tchau 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 Tchau